Bom, pessoal, essa lista teve influência, eu curto, mas quem me influenciou a curtir esse tipo de música, isso foi meu falecido pai, né, senhor César Alberto Reis Miraflores, ele fez eu gostar de música sertaneja. Ele também era meio eclético, né, porque ele comprava o disco do Beatles, comprava o disco do Queen e tinha disco de banda e tocava em banda de samba e participava do carnaval, e fazia partida da banda da escola, entendeu? Então é muito interessante isso aí, porque ele adorava música, as minhas influências musicais, com certeza elas surgiram por causa do meu pai, que ele também era um cara muito eclético, e graças a ele eu acabei absorvendo isso aí, de gostar de tudo quanto é tipo de música, né? Mas a influência sertaneja, com certeza, essa veio, porque ele tinha uma coleção vasta de música sertaneja, né? Então eu acabei dando aquela mexida nos LPs, né, que na época não tinha tantos, assim, conhecidos, a gente acaba sendo difundido isso por causa de territórios, né? Hoje a gente teria uma facilidade maior, mas antigamente era difícil você conseguir conteúdo, inclusive musical, porque se você quisesse tocar uma música que nem hoje, hoje você tem a facilidade de conseguir o sangue buque, entendeu? Que é uma coisa que, pô, na época dos anos 70, coisa e tal, tinha que ter a grana pra conseguir, né? Porque daí são as notas originais dos músicos, eu aprendi muita coisa, eu vim aprender a tocar, inclusive, por causa disso. Mas eu admiro demais música sertaneja, então essa aqui é uma das minhas playlists aí, que eu vou estar construindo. Se você tiver uma ideia aí de música sertaneja, eu vou estar colocando música sertanejas e músicas ao vivo, né? Então é uma playlist que eu curto bastante, eu gosto do ritmo sertanejo, porque eu acho que ele é um ritmo muito bacana, Ele é um ritmo muito legal, embora eu acho que hoje o sertanejo mudou um pouco, ficou muito dor de cotovelo, em vez de falar daquela parte da musicalidade do cara do interior, entendeu? Daquela coisa do que aconteceu em sua vida, entendeu? Eu acho que tá muita sofrência, assim, da dor de cotovelo, entendeu? Eu acho que tem que resgatar um pouco, então aqui vai ter um pouco daquele sertanejo, assim, mais moderno, mas também vai ter aquele sertanejo aí que eu vou estar contribuindo com aquele sertanejo de origem, assim. Pra quem não conhece também, entendeu? Pra quem vier conhecer, é muito bacana, assim. Pra quem quiser também me ajudar a construir o playlist, seja bem-vindo, mande o material aí, deixa aí na descrição aí, bota aí o que que tu acha, Pô, tem uma música bacana aqui com essa música, Eduardo. Pô, eu vou adorar pra caramba. A todos, muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal aí, pra acompanhar esse e entre tantos outros playlists. E a todos eu dou o meu mais sincero, muito obrigado aí pra quem comparece no canal e quem absorve o meu conteúdo e acompanha meus playlists. Falou, pessoal!